Vamos repercutir os acidentes na região, é impressionante, viu? Um idoso de 91 anos, ele morreu e três pessoas ficaram feridas depois que uma caminhonete capotou. O acidente aconteceu no Pico da Ibituruna, em Governador Vodales. Deixa eu chamar aqui o Miguel Brás, que ele está acompanhando esse caso e tem informações pra gente. Aí quando fala de acidente no Pico da Ibituruna, a gente já imagina, né, Miguel, aquela descida lá, aquele despenhadeiro, misericórdia. Bom dia pra você, meu amigo. Oi, Nico, bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. Um excelente mês para todos nós. Pois é, né, tanto para subir quanto para descer o Pico da Ibituruna exige muito cuidado. Este acidente foi registrado na manhã de ontem. De acordo com informações do boletim de ocorrência, foi em uma curva onde geralmente acontecem vários acidentes. O boletim de ocorrência traz a informação que o carro não conseguiu fazer a curva e caiu dentro de uma propriedade. Quatro pessoas ocupavam a caminhonete. Um idoso de 91 anos, identificado como José Nicássio de Souza, morreu no local do acidente. Uma mulher que estava no automóvel também ficou bastante ferida, ela ficou bastante ferida e foi socorrida para o hospital municipal. O condutor, o motorista da caminhonete e um passageiro que estava no banco de trás sofreram algumas escoriações e foram socorridos pelos profissionais do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então, a gente vê aí nas imagens como a caminhonete ficou bastante estragada também e realmente foi no trecho que, onde acontecem vários acidentes, viu? Agora, as causas que provocaram este capotamento serão apuradas pelas autoridades policiais, Nico. É, e primeiramente, né Miguel, nossos sentimentos e os familiares, né? Nós estamos falando de um idoso. O Miguel falou a idade dele aqui, confere. 91 anos, não foi? Eu falei aqui, 91, né? Meu Deus do céu, que tristeza. Que tristeza para os familiares, né? E as pessoas feridas, olha a confusão lá, ó. Isso é a primeira coisa, né? Lamentar, né Miguel? Lamentar a morte. E, em segundo momento, é torcer. Torcer para que, pegar com fé, né? Para que os feridos se recuperam o quanto antes. Agora, dito isso, Miguel, a gente precisa pensar aqui até num trabalho de conscientização, porque eu não sei se a caminhonete estava subindo ou descendo, né? Pode ser que ela, subindo também, perca o controle. No caso, era uma descida, né? Confirmado que ela estava descendo, ok. Mas, olha só, dependendo da forma como o veículo embala ali, Miguel, não há sistema de freio suficiente para parar o veículo. É, tem uma questão de física mesmo, de física. Você está no topo do morro, 1.123 metros de altitude tem essa pedra aí, viu Miguel? Tem ponto ali, meu amigão? Olha lá, olha lá. Tem uma imagem que mostra o carro vindo lá, descendo lá. Foi exatamente o traçado percorrido por essa caminhonete. Então, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, gente. Vocês que têm o hábito de subir aí, né? As turmas aí, o city antes, né? A pessoa que vai passar o fim de semana lá, tomar cuidado. E quem vai também turistar, né? Eu fui de ônibus lá, viu Miguel? Quando o ônibus coloca a marcha naquele morrinho ali, dá um medo na gente. É, mas... Ah, triste. Triste. Triste demais.